E ainda assim é, noites traiçoeiras, com luz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas ninguém quer sorrir, aleluia! Tão me dando memórias de guerra, que quando eu era obrigado a ir para a igreja... É, mano, você entende a parada, né? Cara, acho que todo mundo que cresceu numa família do interior, principalmente de Minas, sabe o que quer seguir a doutrina católica ali todo fim de semana. Pá, 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 pá. Isso se não segue até hoje, né, mano? Eu vou de bom grado. Pois é, tipo, assim, a galera que de fato vai e tal e, enfim, vai para o bom grado, livre escolha e espontânea vontade é entendível, né, mano? Totalmente, cara. O foda é que quando você é criança, você não tem nem condição de entender o que o cara tá falando, entendeu? Para uma criança, a igreja é o pior lugar, é pior do que a escola, porque na escola se dá para bagunçar, tá ligado? Na igreja não dá, mano. Na igreja não dá. Para uma criança, irmão, a igreja é tenso. É quase um castigo. Dá para bagunçar assim. O que você faz na igreja para bagunçar? Não vai dar, né? Ah, se eu fizesse qualquer coisa na igreja, meu irmão. Acho que a minha sentença de morte seria decretada pela minha mãe. Eu até gostava disso, só que era oito da manhã e... Não, existe uma coisa, na verdade, que a minha mãe fazia para comprar a minha... A minha, vamos dizer, passividade ali na questão de ir para a igreja e não brigar e nem bater o pé. E isso era sempre comprar um rango depois da igreja. Depois da missa, tá ligado? Tipo, tinha aqueles negócios de pipoca, tá ligado? Que ficava do lado de fora. Os bagunços de sanduíche, pá, mano. Não, aquelas pipoca de... Aquelas batatinhas de circo, mano. Ah, aquilo ali era o suborno perfeito. Era o suborno perfeito, mano. 50 centavos ela fazia ali na missa suave. Tanto sanduíche para a tati, pipoca, não ganhei para ir na missa. Todo mundo, né, véi? Em Portugal, a minha mãe já deu dor para eu pegar aí para a igreja. Conclusão, virei ateu. Até hoje sou crítico ativo da igreja. Ah, cara, eu já fui, mano. Eu já fui católico mesmo e tal. Minha família, por lá da minha mãe, principalmente, até hoje é fervoroso, tá ligado? E tal. E eu troquei terra normalmente, cara. Tipo assim, foi uma parede meio que natural para mim, tá ligado? Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu fui criado na família católica mesmo. Todo mundo em volta, minha influência católica, dentro da igreja, e pá, seguindo as paradas. Mas... Com o tempo, sei lá, mano. Não sei se é, sei lá, senso crítico. Principalmente quando eu comecei a pegar a gosto por jogo de estratégia. Não tem jeito. Joga o Crusader Kings pra ver se a sua opinião sobre a igreja no mundo, um tiquinho. Vá! Joga o Crusader Kings. Você vê isso no mundo. Videogame do capeta, mano. É, mano. A partir do momento você começa a entender a história, velho. Sei lá, você começa a virar muito crítico, tá ligado? Da instituição, não da religião em si, tá ligado? Da crença e tal, mas da instituição. Você é ateu? Não, não me considera ateu. Mas também, hoje em dia, eu não me considero católico, não. Porque você tem que ser apelido de roupa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá porra. Eu sou ateu, mas se a água bater na bunda, pergunta se eu não rezo um Pai Nosso. Pois é. Cara, sei lá, mano. Eu me considero agnóstico, tá ligado? Eu tendo a crer que existe, de fato, alguma coisa. Eu não digo nem que é Deus, tá ligado? Do jeito que, geralmente, né, as religiões definem. Não só catolicismo, cristianismo no geral. Mas existe algo que, de fato, influencia a nossa vida e faz as coisas ser como são. Entendeu? Porra, mano, é só você estudar física que você vai entender que, mano, as coisas são perfeitas, tá ligado? Pra ser apenas um acaso. O que que é mais bizarro de você pensar? Que a gente foi fruto do acaso? Ou que, de fato, existia algo que fez a gente existir? Né? É um negócio, assim, é um debate mesmo, mano. É um debate. Aí depende do seu ponto de vista. O jeito que você vê o mundo, tá ligado? Eu não tô falando que eu não acredito em evolução, não, tá? Teoria de evolução, não, mano. Eu tô achando que, do nada, a gente apareceu e tudo mais, não. Teve evolução. Eu acredito em tudo isso, mano. Obviamente. Mas a questão é, foi um processo muito longo e perfeito, entendeu? Não que... Tipo, eu também não afirmo que não pode ter sido acaso, mano. Né? A questão é, há dúvidas. E eu, de fato, tendo mais pro outro lado, entendeu? Mas quem sou eu pra afirmar o que é certo e errado nesse mundo, entendeu? Quem sou eu? Ô, na moral, galerinha. Na moral. Eu vou abrir a janela, vai ficar com o barulho de bacon flitando e foda-se. As músicas estão repetindo. Cara, tá muito calor, velho. Tá muito calor, vou ter que abrir ali, mano. Cara, vou abrir uma breja. Evolução é muito escroto. É, velho. Tipo assim... Se você não acredita na evolução, como é que você explica? Tá ligado? O jeito que as coisas são. Como é que um ateu explica o mundo sem evolução? Essa aí, realmente, eu fiquei na dúvida agora. Eu fiquei curioso pra ouvir. Essa aí... Cara, eu vou pegar essa caixinha de cerveja. Aliás, essa aqui, mano... Vou deixar aqui. Mas ateu acredita na evolução, não? Não, é porque o cara falou aí que já viu ateu que não acredita na evolução. Aí eu fiquei pensando... Pô, mas se o cara é ateu e não acredita na teoria da evolução, como é que ele explica as coisas, né? Sei lá, talvez o cara é nilista ao ponto de achar que a gente simplesmente tá aí, mano. Entendeu? E foda-se, tá ligado? As coisas são como são. Pode ser tudo viajando a minha cabeça e tá tudo bem. É o jeito que você vê o mundo também, né? O nilista extremo. A gente só brotou aí e é isso aí, mano. Pouco importa o que a gente é, de onde a gente veio. A gente é insignificante. Vou nascer, vou morrer sem ter resposta. E é isso. Foda-se. Esse é o nilista. Carro bugou? Não, o carro não bugou não, mano. Aliás, eu tenho que tomar um banho, né? Não, o carro não bugou não. Eu sou malufista. O maluf criou tudo em três dias. Tirou 20% pra ele e descansou o resto. Ô, essa daí é brava, hein? Essa daí, sei não, mas eu acho que você vai conseguir grandes adeptos. Tem gente que talvez acredite que a gente spawnou tudo de uma vez. Tipo, o jogo quando tu cria um novo mundo. Pois é. Pois é. Mas, tipo assim, até que a gente pode achar bizarro, né? E rir da cara de quem pensa assim, ah, spawnou tudo ali e tal. Mas se você for perguntar até mesmo pro cara mais cético e que acompanha a ciência como o universo surgiu, até aí há debates, né? Todo mundo, tudo converge ali pro Big Bang, né? E tal, mas não há uma maneira que explica completamente como o Big Bang de fato rolou, né? Era um acúmulo de energia, não sei o que. Tem várias maneiras de falar e tal. Mas você não consegue nem ter concepção na sua mente. É inexplicável, exatamente. Não tem jeito. Então, meio que, quando você começa a pensar nisso, você vê que, ah, às vezes a gente ter spawnado do nada nem é tão absurdo. De todas as possibilidades que cientificamente fazem sentido. Sei lá. Às vezes a gente spawnar do nada nem é tão absurdo. Cara, toda noite esse cara me liga, ele me ama. Ele me ama, mano. Vamos ver se a van tá ali, né? Se tiver, eu busco, mano. Velho, pior que eu tô sem... Ah, mano. Mano, eu tô sem lanterna, velho. E alienígena, mano? Você acredita? Cara, eu acredito que a gente não tá sozinho no universo, não. Agora, acreditar que a gente vai conseguir fazer contato com eles, aí já é outra história. Entendeu? Acreditar que, de fato, a gente vai existir uma... Durante o tempo da existência humana, vai ter uma... Uma civilização alienígena, inteligente, apta a conversar? Provável. Não é que não exista. Não é que eu desacredito. É que eu acho que é pouco provável. Aí é foda, né? Porque a ciência é baseada em... Em evidências. Se você não tem evidência, você vai ter o ponto de interrogação. Tá, deixa eu ver, mano. É aquele esquema. É improvável... Mas não é impossível. Cara, mas cadê a porra da lanterna, mano? Eu não lembro onde tá a lanterna. O lanterna não tá aqui, velho. Cara, tem engranagem de cerveja pra tudo contelado nessa porra, mano. E os balão? É, agora o papo de ovni voltou, né, mano? Caralho, parece que a gente tá na década de 70. Guerra fria. É incrível, né, galera? É só começar uma guerra fria, que agora é a China e Estados Unidos, que começa o papo de ovni, né? Na verdade, é tudo avião espião, mano. Tá todo mundo boiando. Sempre assim, mano. Década de 70, 80, 60. Era o mesmo papo. Ah, os alienígenas. Cheio de ovni no espaço. Tá lá, União Soviética e Estados Unidos. Voando loucamente no céu de um do outro. Agora voltou. Magicamente, é, mano. A van não tá aqui, infelizmente, o meu carinha vai ficar sem... Vai ficar sem carona. Mano, eu não vou de trator, velho. Por que que acontece? O tanto que ele me paga é de acordo com a velocidade que eu entrego ele na casa dele. Se eu for entregar ele de trator, mano... Eu não vou ganhar nada. O diesel que eu vou gastar, eu acho que é maior do que o que eu vou ganhar. E de moto não dá, mano. A moto não tem garupa, velho. Caraca, que tanto de açúcar, mano. Dá pra ter diabetes com isso aqui. Ovni pode ser até um rojão. Já que não é identificado, pois é. Meu irmão pequeno, quando foi assustar meu avô, que por sinal estava dormindo na igreja, deu um grito e quase matou o padre do coração. Porra, mano. Mas também, né, velho. É, mano, eu vou dormir de novo, né? Mano, com 4% eu consigo dormir, mano. Da fadiga. Nosso surgimento nunca será explicado, por mais que busquemos explicações. Eu também tendo a pensar assim, mano. Eu também penso bem com você, mano. Qualquer pedacinho da barrinha? Ah, então acabou, né? Já vou puxar o ronco. Amanhã. Se Deus quiser. Pega a van, entrega as paradas pra minha avó. Se a van tiver aqui, né? Sexta-feira. Sextou! Sextou! Cadê? Eu quero a braba. Pra começar os trabalhos, mano. Cadê a marvada pinga? Eu não sei qual que é a música. A primeira? O jogo do bicho? Ah, mano. Eu não sei qual que é o nome dela. É bebo pra caralho? Detalhe. Os ovnis só aparecem nos Estados Unidos. Aparentemente existe o retângulo americano. Se tem o triângulo das bermudas, agora se tem o retângulo americano, qual vai ser o próximo? Ah, essa também é boa. Essa também é boa. Aê, porra. Sexta é dia de matar a sede só com cerveja. Ah, mano. Caralho, cadê a porra da van, cara? Será que quando eu morro, ela tem que dar spawn de novo? Aí demora três dias. Mano, eu vou ter que ir lá pegar aquela merda daquele carro da 21, mano. Ai, papai. Mas o carro da 21, galera, não dá pra roubar agora. Tem que ser de noite, né, não? Tem que ser de noite, né, não? Tá, vou pegar a chave. Pronto. Que se tivesse de noite, né, não dá pra ir lá pegar agora. Tietala. 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 Vamos ver Caralho Bora Como é que é, Fegrezzano? Dado o tamanho do universo, até mesmo Coisas com baixa probabilidade, tem milhões ou bilhões De lugares que podem acontecer Por isso é muito difícil descartar a velocidade De ter vindo inteligente fora da terra Pois é, exatamente, mano Espadou tudo, exatamente isso daí que eu creio também É improvável, mas não impossível Galera, não tem capacete não, irmão A gente não tem capacete Outra coisa, eu não vou de moto não, vou de barco Deixa eu ver quanto de gasosa Ah, a lanterna tava no barco, agora eu achei É, tá bom de gasosa, mano É a outra mensagem, então manda de novo Se Deus não existe, quem crê os humanos com quantidade exata de dedos Que tem na luva Ó, verdade, hein, mano Aí Aí você ablou, filho Aí você ablou, velho Se Deus não existe Como Que os seres humanos tem exatamente a mesma quantidade de dedos que tem na luva Agora eu quero ver Mano, eu vou levar esse engranado Hoje é sexta, mano Tem que andar com cerveja Cerveja é a melhor coisa nesse jogo Mata fome, mata sede, tira estresse Mano, é literalmente a melhor coisa Ele faz tudo Nunca se esqueça de duas coisas Um, você esta jogando mais sem marcar E a outra é Nada é tão ruim que não possa piorar Ah, não Tenho pleníssima certeza disso, mano Tenho pleníssima certeza disso Mano, na moral Pra mim a teoria do Big Bang é a teoria mais idiota que tem Os caras literalmente falam que a cabeça surgiu numa explosão do nada Tipo, sério que é isso que a ciência leva a sério? Ué, então qual que é a sua resposta, hein? Vai lá então, bonitão Kratos vai com o trator e guincha o carro na água Além disso, coloca o mod pra arrumar o rusco PQ Senão ele um saco de ligar Além disso, coloca o mod pra arrumar o rusco Que senão era um saco de ligar Ah, não, eu sei que era um saco de ligar Relaxa que depois a gente dá um jeito aí Se ficar muito ruim mesmo e eu me estressar O que provavelmente vai acontecer Aí eu baixo o mod, tá? Bom saber que tem recurso, pelo menos Terratos alienígenas tem federação galáctica em Marte De cientista Que porra é essa? Aí vai vir um espertalhão falando Ah, mas o Lula tem quatro dedos Mas é aí que tá o pulo do gato O próprio nome do cara diz tudo Ele não é humano Ele é uma lula Cara, onde que é mesmo o negócio? Acho que é pra lá, né? Se eu não me engano é ali, ó Verdade que os ovnis terem aparecido agora É por causa dos patriotas Terem feito sinal com luzes para o céu Apenas mais 72 horas Cientistas descobrem que Lula tem super pênis Que quando é ereto Fica quase o tamanho do corpo Mano, essa é verdade Mano, o pior que é real, tá? É real, mano E pode clicar no link, mano Nesse aí pode Nesse aí não tem problema Não, nesse aí pode Nesse aí pode Veja com seus próprios olhos Foi comprovado cientificamente, mano Já viu? Não, mas o cientista aparentemente sim Nem todas as luvas têm o mesmo número de dedos que as mãos Tem luva de dois e três dedos Não, mano Isso é luva de Anirina, cara Luva de três dedos, mano É luva de alien É isso aqui, ó Isso aqui é heresia Queima Fogueira Heresia Tá lá, luva Mano, não é aqui não, velho Que lugar é esse? É aqui mesmo? É aqui mesmo? Então tá bom Confiar nesses bebê Não é uma brecha É aqui mesmo, é aqui mesmo Oi Mano, esse cara é o agiota, velho Esse cara é um pick-blinder, mano Cinquenta e um A tradução botou o nome da cachaça de cinquenta e um Que jogo é esse, mano? É vinte e um, né? Pode crer Ih, passou Fudeu Estouro Vou recuperar o que eu perdi aqui, galera Calma Ah, velho Qual é, meu irmão? Cenzão Passou, mano Caralho Mano, esse cara é muito sortudo, cara Não, vamos mais um Agora eu vou recuperar, mano Agora vai dar, bom Mano, dezoito, cara Eu não vou pegar mais, mano Nossa, esse cara ganha agora Eu desisto Vai vittu, jenkevää Vai no vittu, sátana Mano, vittu Mano Na moral O cara saiu com vinte e vinte e um o tempo inteiro, mano Tá viciado esse baralho ali, mano Tô ligado, tá? Puta um molo Tô ligado, mano Caralho, mano Não ganhei uma Ficou tudo dezessete e dezoito, mano É manjado mesmo esse game, mano Filha da puta, velho Ah, esse é o cara do que o meu pai devia, mano Ah, esse é o cara do que o meu pai devia, mano Galera, como é que eu faço? Calma aí Jogar o carro na água Não rola, né, mano? Eu sei que é na porta da direita Dá pra me fazer isso aqui, ó E tacar lá dentro? Tipo Tem como ganhar a casa dele, carai Agora não dá Só a noite Pô, então fudeu Não tem que fazer nada, mano Veja o que o M tem a dizer Mano, olha que ponto a gente chegou nessa live, mano A gente tá dando razão pro M, mano Diga, M Me escuta, estou ouvindo Você nem tentou É lógico que não Se eu tentar é morrer, meu amigo Atrás de vida Eu não vou riscar É, o M está dando boas causas Existe uma explicação muito mais simples A programação do jogo torna impossível ou quase impossível ele tirar abaixo de 20 Então, a menos que você tire 21 Você sempre vai perder Legal O jogo é viciado, então Bacana Instalar o mojo de um carro que chama Ricochete É mais um carro pra poder comprar as peças E pra arrumar Você pode instalar É muito top Ele é mais estável e corre mais rápido Cara, eu não consegui arrumar nem o Satsuma, mano Por que que eu vou arrumar Ah, pelo amor de Deus Crata, seu animal O que que tem, mano? O que que O que você está falando, M? Caralho, mano Eu estou dando ouvidos pro M, cara E o M está falando Crata, seu animal Pelo amor de Deus Nem quando o M tem razão Ele tem razão, mano Pelo amor de Deus Vamos pro boteco Eita porra Caralho, deu um tecno no microfone aqui, foi, irmão Oh Eu tô ligado que o mod aí foi feito pelo desenvolvedor e tal Mas, cara O objetivo é o Satsuma Entendeu? O objetivo é o Satsuma Depois, quem sabe Aí dá pra pensar Aliás, se eu ficar salvando o jogo na privada ali no boteco ali, mano Dá pra eu depois voltar ali? Dá, né? Porque passa uma hora, não é? Entra as luvas tem o mesmo número de dedos Tem um número de 3Ds que é usado pra cozinha Tem de 2 que é usado pra manejar objetos perigosos Quentos ou radioativos Não, mano, não Você tá, não Fique, fique Fique 6, 6, 7, 6 Você vai pro vulguinho Tem privada na casa do 21? Não tem mesmo? Não usa! É, eu tô vendo aqui o nick da galera que falou pra eu ir lá, tô dando uma pensada aqui, uma analisada, tô vendo uma galerinha falando aí que vai dar ruim. Kratos, eu irei protestar contra a censura no seu chat, por favor pare, senão vou denunciar tu na Receita Federal por não declarar imposto de renda dos bits. O que denunciar, mano? Eles já sabem, eles sabem de tudo, cara. O que a Receita não sabe nesse Brasil, mano? Pode dar ban, é, pode dar ban, mano. A Marulha é muito bom, puto pariu. Caralho, mano, você tá bebendo até agora, velho. Porra! Sim! Caralho, fi, ô! Maneira nesse daí. Esse cara não deveria estar aqui não, mano. É que pra dar ban, taisáimi trocada. Me vutt me he en них pituit Oi vittujen kevä Oi vittujen kevä No mit tele No vuttai lauto Ah, não deu, mano. Não deu. Mano, fico imaginando como fica o seu Spotify Rapid. Nossa, fala não, vi. Ah, tem de serviço, cara. Mano, fica uma bagunça, vi. Tem de tudo. Ih, ela ficou puto. Vai ter live durante carnaval? Eu já avisei um milhão de vezes que não, cara. Não vai ter live semana que vem, de segunda a quarta. Pelo menos. Talvez quinta também. Depende de como é que eu vou estar aqui. Tá meio agarrado, velho. Quando o Kados perde no argumento, ele fica puto 90% das vezes. Ué, mas que argumento que nós perdeu aí, mano? Ué, não perdeu argumento nenhum não, perdeu? Eu nem tô puto, pô. Trabalhar com internet é fácil, hein? É, mano. Mamato. 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 Não é nem mamata, é mamato. Mamado. Fácil demais. Ah, gabundo. É mesmo. Pode vir aqui e pegar a mão no lugar, inclusive, mano. Favo. Eu tenho a playlist dos mais tocados do 22 sim, mostra aí? Boa pergunta, mano. Vou dar uma olhada. Nem conta pra eles que tem que trabalhar o dobro pra adiantar o trampo. É, pois é. Cara, pra eu poder tirar uma folga de quatro dias, irmão, eu fico uma semana sem vida. Imagina se eu fosse tirar uma folga de um mês. Eu tenho duas opções, né? Ou eu não tiro, ou eu não tiro folga nunca. Ou eu vou ter que fazer isso aí, né? Trabalhar dobrado pra folgar na frente. Eu não vejo o Void reclamando. Porra, mas é o Void, cara. Começa que o Void não é humano, ele é um gato, né? Já começa por aí, ele é um felino, mano. Mas começa aí. Segundo. Não dá pra comparar o Void com ninguém, mano. Tá ligado? Não dá, mano. O Void, ele é Bilu, Teteia, mano. Não me venha com desculpinhas. Não, mano. Todo mundo, todo mundo sabe. Furry Gameplay. Só o PewDiePie tira férias. Pois é. Não, eu não tiro férias. O que eu vou tirar é uma folga, tá ligado? Eu estou me dando uma folga pra não colapsar a cabeça, tá ligado? Porque eu acho que eu preciso. De fato. Eu preciso mesmo. Eu já tô aproveitando o feriado pra tirar uma folga, né? Nem férias. Só some e volta na cara de pau dias depois. Pois é. Fazer isso, mano. Se dar folga pra não colapsar e ficar viruta pra adiantar os vídeos. Pois é. É tipo um ciclo vicioso, né, mano? O trampo que você tem que adiantar te deixa maluco, estressado. Aí você vai pra folga pra desestressar e depois você volta e segue a vida. É assim que funciona a vida. Eu só vou voltar quando o dinheiro acabar. Ai, fudeu, né, mano? Aí eu não vou sair nem de casa, velho. Ah, ah, não. Eu já fui. Sou também criador de conteúdo quando eu fico sem alguma coisa do meu canal. Parece que eu sou um vagabundo no meu serviço. Pois é, mano. A questão da internet, né? Nem isso, tá ligado? A questão da internet é que não dá pra tirar folga mesmo, entendeu? Não dá. A internet não funciona assim. Na internet não basta eu virar e falar. Ah, mano. Eu tô folgadão aqui. Sei lá, mano. Mesmo se eu estiver saindo de uma fase estranhamente bota, eu tô milionário. Sei lá. A plataforma de streaming pagou 3 milhões. Tô rico. Vou me dar umas férias de um mês. Você vai enterrar a sua carreira, mano. A internet não funciona assim. Assunto legal que eu acho bacana de conversar na live, Kratos. Você mexe com entretenimento. Você se considera artista. Tem um pessoal advogando que narrador de jogo, tanto de esporte como esportes é artista. E isso tá se estendendo para streamer também. Cara, eu vou fazer uma fézinha aqui, tá? Muito obrigado pelos três contos aí, mano. E é um assunto pertinente mesmo, tá? Cara, meio que sou, né? Se você for pensar. Acaba sendo, né? Mas, tipo assim, ainda mesmo que seja um trabalho mais ou menos nessa pegada artística assim e tal, que é um trabalho criativo, né? Ainda assim, eu acho que existem diferenças aí, tá ligado? Existem diferenças, mano. O trabalho meu, ele é mais parecido com o narrador e eu não acho que o narrador é bem um artista assim, não, tá ligado? É o entertainer, né? Se bem que o entertainer é... Complicado. Artista, no geral, é um negócio muito abstrato, né? Tá, vamos lá, mano. Vamos fazer a fézinha. Aí sai, brigadão pelo Prime. Tamo junto. Ó, um, quatro, seis. Se edição é arte, gravar é. É. Vamos aí, deixa eu ver. Doze. Treze. Vinte e nove. Quatorze. Não. Deixa eu ver aqui. Vinte e dois. Acabou. Vamos mais um. Nove. Treinta e nove. Vinte e sete. Trinta e três. Três e sete. Vinte e oito. O Lucifer voltou, é porque parou, né, mano? Parou de ouvir as músicas. Aleluia. Só confia. Trinta, vinte e trinta e cinco. Confiei, hein? Dez. Trinta e sete. Agora eu vou escolher um. Ah. Não tem mais número. Que verão estranho. Chove depois para. Como se nenhum outro verão fosse assim. Kratola, obrigado por nos vídeos no YouTube. Te acompanhar um tempo. Estamos lá. Aguarde uma nova série de The Guild 3. Valeu, pô. Tamo junto, mano. Obrigado pelo Prime, inclusive. Tá de novo. É nóis, mano. Seja bem-vindo aí, cara. Pronto. Joguei na Lotec. Hoje é sexta, né? Então, em tese. A gente já vai poder levar isso aqui pra casa. Muito bom. Eu já vou levar esse bilhete lá pra lá, mano. Aliás, quantas horas agora? Meio-dia, velho. Caralho, meio-dia, mano. Eu vou ter que dormir, né? Podia ter como pegar essa bike, mano. Essa bike só tem um problema. Não é barra circular. Isso é um ultraje, mano. Frit. 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 Calma aí, calma aí. Caralho! Ah, não. Passou duas horas. Tá certo. Agora, ó. 4, 6, 8, 10. Tá. Então, eu tenho que dormir mais. Tenho que cagar mais uma. 1, 2, 3, 4. Acho que 3 vezes tá bom, mano. Porque dá tempo de chegar lá. Lá tem relógio? Eu não lembro. Acho que não, né? Ah, o Flanella faz isso direto. Só volta quando o dinheiro acaba. Flanella, mano. É banqueiro, irmão. Flanella é banqueiro, cara. O Flanella, mano. Ele só tem o canal dele porque ele não fala. Mas, na verdade, ele tem um problema seríssimo, tá? Seríssimo. Com vício em mapas e bandeiras. É complicado, mano. Ele não consegue. Ele não consegue ficar sem um dia olhar pro mapa ou bandeira. Aí não dá, mano. Aí ele já falou. Ah, já aqui, né? Não tem jeito. Vou fazer o canal vendo mapa e bandeira. Aí ele fez. Ah, tem como ganhar a casa e o carro do louco do 21 jogando contra ele. Mas aí você aposta o Satsumi em sua casa. Caralho! E é sorte? O Void é uma entidade. Essa unidade de desgraçado é cracudo digital nível cósmico. Para efeito de comparação, quantas horas de RimWorld City Skylines você tem e quantas o Void tem? Tá, vou dormir mais uma vez e nóis vai. Seis horas. Eu deveria beber uma, mas não tem brejo aqui perto, mano. Obrigado pelos três, ô, Matheus. O Void é uma entidade. Essa unidade de desgraçado, cracudo digital nível cósmico. Para efeito de comparação, quantas horas de RimWorld City Skylines você tem e quantas o Void tem? Não, se Skylines ele não joga, mano. Se Skylines ele não joga. Não, se Skylines ele tiver mais horas do que eu, aí eu desisto da vida, mano. Aí eu vou virar Voidista hoje. Eu entrego a minha alma para o Void, mano. Ó, eu já estou prometendo, velho. Caras. 410, ó, mano. Ele tem muito mais do que eu esperava. Para ser bem sincero. Caralho, 410 horas no City Skylines, mano. 410 horas, velho. E ele... Mano, sei lá qual o Void uma vez que ele já jogou, mano. Sei, tem milhões de anos. Mas RimWorld? RimWorld não. RimWorld ele tem mais. Impossible, mano. 2129 horas. Ele tem mais horas no RimWorld do que eu no Sirius. Mano, eu falo, velho. Esse cara não é humano, velho. Ele não é, mano. A galera fica... Não. Ele é normal. Tem jeito não, mano. O Flanella fica vendo um site chamado MapPorn. Não estou zoando. Pois é, mano. Tá vendo, tá vendo? Desce uma pra mim, patrão. Vodka. Dá brava. Ah, brava. A boa. Dá boa. Dá boa. Obrigadão, feio. É nóis. Tomar no seu rabo. O 6 vai levar a milho na cara. Vambora. Agora sim. Dá pra divertir. Oh, é verdade. A fadiga tá meio grande, velho. O cara ali vende cafezinho, não vende? Se eu não me engano. Ele vende cafezinho, não vende? Eu vou tomar uns cafezinho, mano. Aí a gente tira a fadiga. Rouba a água da bica do garoto aqui. Mano, eu não sei se eu peço um rango hoje. Calma aí. Ah, acho que eu pedi um rango, mano. Tem como colocar shift no louco do carro amarelo. Eu tô ligado nisso daí. Tem como você roubar a namorada dele. Depois que tu consertar o Satsuma. Espera ele começar a correr igual ao louco e fica seguindo ele. Ele bateu o carro. Pois é, eu já encontrei ele morto. Mas, ô, para de dar spoiler, mano. Na moral, velho. Não precisa disso não, mano. Pô, velho. Vou começar a banir, hein, velho. Caralho. Isso é o tipo de coisa que não precisa ficar falando, tá ligado? Vai acontecer. Mas eu não dei spoiler. Olha, você deu. Você literalmente narrou que o que eu tenho que fazer tudo. Eu já joguei o jogo. Eu já sei dessa parada. Mas aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Quem é um idiota? O viciado em mapas que monetiza isso? Ou o cara que gasta o dia inteiro gravando um vídeo de conteúdo nichado que mal vai dar retorno? E destrói a cabeça fazendo isso? Faz o L. Faz o L. Faz o L. Eu e todo mundo da estratégia. Tamo junto. É nóis, caralho. Nóis é os idiotas que faz conteúdo nichado. Eu falo, mano. Cara, eu vou começar a gravar a Minecraft. Aliás, a Minecraft não tá mais no hype. O que que tá no hype, galera? Na moral, fala pra mim aí, mano. O que que tá no hype, mano? O que que tá no hype hoje em dia, mano? Começa amanhã. Ele falou do Void. Ele falou de todo mundo da estratégia. O Hogwarts Legacy. Beleza. Eu vou comprar uma fantasia de Harry. E vou vir aqui na Twitch fazer live. De Hogwarts Legacy. E o que mais que a gente pode fazer pra hypear? Ó, eu vou... Eu vou comprar o pó de piriplimpim. A cada tanto de donate, eu uso um Kado. Daí a live é infinita. Tá ligado? A gente não vai dormir. Vai ser Subatom. E depois ainda eu vou jogar LOL pra pegar top 1. No Brasil. Challenger. Acabou. É isso aí, mano. Essa é a receita do sucesso. Eu tenho certeza, mano. É isso que tá faltando. Esse é meu patrão. Aí, Nani, pisando. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Valeu, Zão, Francisco. Essa é Brabata, essa música. Olha o cara gritando no fundo. Aquele pó de gasolina tá vazio. Seja o que Deus quiser. 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 OnlyFans, é verdade, mano. OnlyFans também tá na alta, né, velho? Desumilde não me deu boa noite. Má noite pra você, meu querido Vum, tá? Má noite. Aqui é assim, mas é marcineiro, tá ligado? Marcineiro. Coloca a música da Mac e Pipotinha depois, a do Girasol, muito educacional. Coloca a música do Girasol, muito educacional. Mandando esse Pipoquinha, é foda. Tá no hype também, hein, esse Pipoquinha. Manda a donate que ganha boa noite, verdade. Só escorregar os três contos e que ganham boa noite na hora. Na hora. É automático, mano. Tá na lei. Eu sou obrigado a dar uma boa noite. Só fazer o Pix. E ainda ganha um salve do Charutão. Ah, é, o Churrasco 021 também. Tá no hype, né, mano? Verdade, velho. A dancia do Churrasco, né? Comprei o Mais São Mercado. O que eu faço nesse jogo, pelo amor de Deus? Você estressa. Pôr da janela, se arrepende, volta e faz isso aqui que eu tô tentando fazer. Aí depois você desinstala. O Deus chegou na zona. Eu comprei, joguei 50 minutos e dei rainbows. Você é fraco, cara. Você é fraco. Olha que jogo maravilhoso, mano. Olha esses gráficos, cara. Olha esses gráficos, mano. Olha essa iluminação. Olha esse céu, cara. Olha essa cerveja, mano. Olha a fezinha, cara. Olha esse titulo, esse motor, cara. Se eles em motion é um jogo muito nichado? É. Cara, qualquer jogo de gerenciamento de estratégia hoje em dia é nichado. É nichado. Não tem o que fazer. Você já é capuco. Vai na área, então me diga. Eu não tenho parâmetros pra comprar e tal. Você acha que as visualizações do meu canal de shorts tá bom? Ué, mano. Tá pegando quantas visualizações? A última vez que eu entrei lá, eu lembro que tava entre mil e cinco mil. Mas não sei como é que tá, mano. Shorts é muito volátil. Shorts é muito volátil, mano. Entre mil e vinte e cinco mil, caralho. Aí é... Aí é brabo. Não, tá ótimo, filho. Tá doido? Você começou a fazer agora, mano? Ó, mas seu conteúdo tem uma pegada legal, mano. É bem única, velho. Eu, pelo menos, nunca vi uns caras malucos no meio do mato, no interior de Minas, fazendo vídeo aleatório do jeito que você faz, não, mano. São poucos malucos que fazem isso na internet. Você é um deles, mano. Parabéns. Aliás, se é que tem outro, né? Mas, cara, se você tá pegando mais de mil views aí no seu Shorts, já tá muito bom, mano. Porque você começou agora, velho. Você é muito recente, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.